Olá, professores, tudo bem com vocês? Mais um programa de recuperação e aprofundamento, agora específico da série, né? Terceira série do Ensino Médio, mas antes eu quero me apresentar. Eu me chamo Débora Cristina Rocha, sou graduada em Letras e Pedagogia, tenho pele morena, cabelos negros, compridos, estou usando uma blusa verde escura e estou usando óculos. Sou graduada em Letras e Pedagogia, especialista em letramento na prática de leitura e escrita e hoje eu vou estar mais uma vez com vocês, fazendo essa formação, mas agora da sequência da atividade 2, do volume 1 do material do Aprender Sempre. Então eu quero compartilhar o meu slide com vocês. Eu gostaria que vocês anotassem alguns pontos importantes dessa nossa formação. Só um minutinho, vamos lá. Peraí que deu uma atrapada aqui, isso. Então como vocês podem ver, o caderno do Aprender Sempre vocês encontram no link da EFAP, tanto do Ensino Médio como do Ensino Fundamental, tanto o caderno do professor como o caderno do aluno. E os objetivos da nossa formação de hoje, dessa sequência de atividade, ela é voltada para três itens. Primeiro, a gente vai revisitar os aspectos teóricos, né? Relativo a letramento e as práticas, as práticas de escrita, né? Que foi discutida na formação anterior de vocês de etapa. Depois a gente vai relacionar também essas práticas, o que está proposto no caderninho, que é o tema central letramento, se ele está articula com a sequência de atividade 2, com foco nessas práticas de escrita. E por último, a gente vai fortalecer essas ações, aquilo que foi discutido, para que vocês dêem continuidade no ATPC, na escola de vocês, o ATPC da unidade escolar, que a gente chama de desdobramento de pauta. Então, nesse primeiro momento, a gente vai revisitar alguns aspectos teóricos, né? Relativos a letramento, ou seja, na teoria, o que é o letramento, né? Seria o que? Essa prática de escrita, essa prática de leitura, que foi discutido na formação de etapa. Depois, no segundo momento, a gente vai conhecer um pouquinho das atividades propostas e a gente vai relacionar esse tema central, que é o letramento, com essas atividades da sequência de atividade 2, do nosso material do Aprender Sempre, com foco nessas práticas de escrita. E conforme eu falei, no terceiro momento, vocês darão continuidade, né? Vocês discutirão, farão um plano de aula de vocês, em cima disso que está sendo apresentado, sempre discutindo entre os pares, né? As ideias, né? Sistematizando as ideias daquilo que vocês acharam que dá para aproveitar, né? Naquele momento do planejamento da aula semanal. Então, nesse primeiro momento, a gente vai revisitar alguns aspectos, né? Vamos falar um pouquinho dessa teoria, do que se refere a letramento, em relação às práticas de escrita, que foi lá, já discutido com vocês, na formação anterior. Então, aqui, para a COC, né? Nós temos o seguinte, revisitando as acepções teóricas da formação de etapa. Então, para ela, a construção de sentidos na atividade de escrita exige muito mais que conhecimentos linguísticos por parte dos leitores, pois estes mobilizam estratégias para preencher lacunas e participar ativamente no ato da leitura e da escrita. Em relação à produção textual, dois fatores também contribuem para a construção do sentido, que é a coesão textual, né? Que o aluno tem que inferir, quais são esses elementos linguísticos que se articulam, que dão sentido ao texto, e a coerência, que é aquele momento da realização comunicativa entre os interlocutores, por meio de um conjunto de fatores cognitivos, interacionais, situacionais e também os socioculturais. Então, não há textos incoerentes, né? Mas pode ser incoerentes quando não há o quê? Uma situação comunicativa. Portanto, um texto, ele é coerente quando ele não faz sentido para os leitores. Então, segundo o Koch, ela coloca para nós, né? Que o texto, a compreensão da linguagem, ela se estabelece nas inter-relações sociais. Então, um texto, ele é um texto quando há o quê? Uma interação, quando há uma intencionalidade. Então, se a gente está falando de letramento, essa acepção teórica da formação, né? Para que se formam leitores ativamente, a gente tem que pensar o quê? As práticas sociais de leitura e escrita, a função social da escola, né? Que é trabalhar essa questão do letramento e de que maneira? Num contexto de leitura, num contexto de escrita, né? Para depois a gente trabalhar essa parte da metalinguística, que é a parte da coesão. A gente trabalhar também pela linguística, que é a parte da coerência, onde o aluno vai fazer essa diferenciação. Ele vai entender que cada tipo de texto exige um tipo de leitor, né? Ou seja, ele passa a ter familiaridade com aquele tipo de texto, aquele determinado gênero textual. E ele vai entender também que cada gênero textual há uma intencionalidade comunicativa e há também um público-alvo específico. Bom, no nosso currículo paulista, ele também prevê o ensino voltado para práticas de leitura e escrita, ou seja, o ensino voltado dentro do contexto de letramento, né? Por quê? Lá na página 67 e 68, ele fala que permite a ampliação do repertório dos estudantes, garantindo acesso à leitura e produção de chamados textos multissemióticos, ou seja, textos que extrapolam a ideia da escrita, né? Incorporando elementos de diversas mídias e linguagens e que estão presentes em todos os componentes, não se limitando no trabalho exclusivo em língua portuguesa ou língua inglesa. Ou seja, essas práticas de leitura escrita, elas extrapolam o muro da escola, né? Não é apenas competência do professor de língua portuguesa ensinar isso. Essas práticas de leitura escrita, como reflexão da língua, pode-se trabalhar em todos os componentes curriculares, né? Ter esse acesso não só à leitura. Qualquer componente curricular pode fazer uma leitura compartilhada de vários gêneros textuais, para que esses estudantes passam a ter familiaridade com esse tipo de gênero. E partir que ele passa a ter essa familiaridade, ele começa a entender a parte estrutural do texto, ou seja, ele vai entender que cada tipo de texto exige um tipo de leitor, né? Conforme eu falei no slide anterior. E ele vai entender também qual é a intencionalidade comunicativa de cada gênero textual. E isso vai dar o quê? Uma autonomia para esse estudante quando ele passa a ter essa familiaridade. Isso vai facilitar muito mais a sua compreensão. Isso vai facilitar também na hora da sua produção textual. Já que o nosso material do Aprender Sempre, ele trabalha dentro dos quatro eixos da língua portuguesa, né? Que está proposto lá na BNCC também. Quais são esses eixos dos componentes da língua portuguesa? É a leitura, a produção de texto, a oralidade e a análise linguística semiótica. Então, se vocês olharem, a linguagem como prática social deve-se considerar esses quatro eixos dentro desse componente da língua portuguesa. Se vocês repararem, o caderninho do Aprender Sempre, quando você vai lá estudar a sequência de atividade e você verifica as aulas, o panorama das aulas de 1 a 8, você vai ver que se trabalha os quatro eixos. Primeiro é a leitura, depois a oralidade, quando o professor faz o levantamento dos conhecimentos prévios, depois lá para a aula 4, 5 ou 6, dependendo do tipo, da intencionalidade daquela sequência, já começa a análise linguística, que é a análise dos aspectos discursivos, para depois esse aluno partir para a produção. A produção ou é a aula 7 ou é a aula 8, né? Porque a produção é o produto final. E aí depois, geralmente, na aula 8, vem revisar o próprio texto, fazer uma autoavaliação, uma coisa assim. Então, como eu falei anteriormente, a gente trabalha primeiro agora a epilinguística, metalinguística, ou seja, antigamente a gente trabalhava metalinguística, a gente ensinava as regras de concordância, por exemplo, de regência, ensinava os tempos verbais, achando que o aluno daria conta de produzir um texto e, na realidade, a gente não ensinava o principal, que era esse aluno ter familiaridade com o gênero textual. E ele só passa a ter essa familiaridade com o gênero textual quando é apresentado esse gênero para ele, quando é trabalhado esse gênero, quando é provocado. E hoje a gente trabalha no sistema da epilinguística, ou seja, ele entender o funcionamento da língua primeiro para depois ele conhecer o nome das coisas. Então, tipo assim, saber que tipo de regência é aquilo, que tipo de concordância é aquilo, em que tempo que está aquele verbo, né? Porém, o que é interessante? É a gente apresentar essa riqueza de gêneros pessoais que há na língua portuguesa para que esse aluno tenha essa familiaridade para depois ele ter autonomia de produzir o seu próprio texto. Mas ele só vai ter essa autonomia de produzir o seu próprio texto com bastante segurança se isso for trabalhado com ele em aulas anteriores, né? Se for focado, direcionado o olhar dele para a leitura, para esse desenvolvimento da oralidade, para análise linguística, né? Daquilo que está sendo apresentado naquele texto para que ele consiga desenvolver a habilidade de compreender que cada tipo de texto existe uma composição, uma estruturação própria, né? E aonde que aquilo vai veicular e qual a intencionalidade comunicativa daquilo. Bom, agora nesse segundo momento, já que a gente está falando de letramento, eu quero relacionar, eu quero mostrar para vocês o tema central, que é o letramento, quais atividades que estão propostas na sequência de atividade 2 do nosso material do Aprender Sempre, com foco aonde? Nas práticas, né? De escrita. Então eu gostaria, assim, que agora vocês acompanhassem comigo, né? Eu vou apresentar aqui o panorama das aulas e eu vou apresentar também a habilidade essencial. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente abre o caderno do Aprender Sempre é entender aquela sequência de atividade, qual que é o objetivo daquela sequência, ou seja, qual que é a proposta de habilidade essencial que esses alunos deverão desenvolver durante as oito aulas que estão propostas ali? Como tornar essas oito aulas em situação de aprendizagem? Então a primeira coisa que eu tenho que compreender é qual é a habilidade essencial que está proposta ali naquela sequência de atividade. Então, por exemplo, nessa sequência de atividade 2, ele propõe-se o quê? Utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto, estabelecer o tema, pesquisar ideias e dados. Para quê? Para que ele possa planejar e depois estruturar e formular o quê? O projeto de texto. Então, como vocês podem ver aqui, o aluno vai ter que ser mobilizado em vários requisitos, né? Primeiro, ele vai ter que estabelecer um tema, depois ele vai ter que pesquisar sobre esse tema, né? Ou seja, levantar ideias, né? Colocar essas ideias nos papéis, né? E esses dados, para que ele comece a planejar a sua escrita, pensar também na estruturação daquele gênero textual, né? Para que ele consiga produzir o texto com autonomia. Então, aqui no panorama das aulas, a gente tem oito aulas. Então, a primeira começa a bike da cidade. A segunda é pesquisa e curadoria de temas. A terceira são as manchetes. A quarta, conectando ideias. Quinta, outras combinações. A sexta, filosofia. A sétima, produção escrita. E a oitava, revendo o texto. Então, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu tenho que analisar aqui, se esse panorama dessas aulas, o conteúdo dessas aulas, se vão trabalhar o quê? Os quatro eixos que eu acabei de mostrar para vocês. Que é o quê? A leitura, a oralidade, né? A análise dos aspectos discursivos, para depois a autonomia da produção do texto. Então, aqui na aula 1, a gente já entende o quê? A bike da cidade. Então, eu acredito que vai ser feito o quê? Uma leitura, depois o professor vai fazer levantamento dos conhecimentos prévios, né? Se você for analisar na íntegra cada aula. Depois, esses alunos vão ter que pesquisar em cima de um determinado tema que vai ser passado para eles. Depois, eles vão socializar essa pesquisa, que deve ser nessa aula 4, conectando ideias. Aí, eles vão colocar isso, eles vão sistematizar isso no papel, colocar essas ideias no papel, para que depois eles possam o quê? Produzir a sua escrita sobre aquilo que foi pesquisado. E aí, eles vão rever o próprio texto, mas no sentido da revisão, se está um texto bem escrito, se está respeitando as normas de concordância, os tempos verbais, enfim. Então, eu peguei aqui como exemplo a aula 7, que já é o momento da produção escrita, né? Então, uma coisa que a gente tem que olhar também, sempre o que está proposto ali como objetivo das aulas, para ver se esse objetivo também articula com a habilidade essencial. Então, vamos lá. Os objetivos da aula 7. Produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, agora, epa, ele vai ter que expor o seu ponto de vista, né? Organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando a proposta iniciativa. Então, para ele organizar adequadamente os parágrafos desse tipo de texto, desse gênero textual, que é o dissertativo argumentativo, ele tem que entender o quê? A estruturação de um texto dissertativo argumentativo. E depois, ele vai ter que fazer o quê? E concatenar as ideias na estruturação do texto argumentativo, que é aquilo que a gente ensinava antigamente. A gente chegava para o aluno e falava assim para ele, olha, para você fazer um texto dissertativo argumentativo, ele se divide em três etapas. Primeiro, você tem que fazer o quê? A introdução, o desenvolvimento e depois a conclusão. E é óbvio, né? Quando esses alunos eles faziam, não era nosso agrado, porque não tinha elementos, né? Para ele sustentar a sua ideia. E hoje a gente trabalha o contrário, a gente trabalha primeiro essa oralidade, vamos conhecer esse tipo de texto, qual é a personalidade desse texto, qual é o público-alvo, né? Onde esse texto se veicula, de que maneira a gente pode trabalhar isso. Então, vamos pesquisar, vamos aprofundar sobre esse tema, vamos socializar nossas ideias e vamos colocar no papel. E aí sim eu parto para escrita, né? Porque eu já tenho mais ou menos um embasamento teórico através do quê? De uma pesquisa, de um serviço de campo e de uma socialização entre os meus pares. Ainda mais se o professor propôs que essa produção seja em grupo, seja em dupla, porque eu tenho um ponto de vista e você tem outro. Então, a gente vai ter que entrar o quê? Num senso comum, né? Então, ele coloca aqui na comanda da atividade, nas aulas anteriores, você teve contato com diversos temas. Aí ele cita os exemplos dos temas, né? Bicicleta e mobilidade na cidade, meio ambiente, políticas públicas para lidar com a Covid-19, isolamento social dos idosos, problema da cidade de São Paulo. Então, aqui ele já dá algumas ideias. Então, ele coloca assim, ó, dentro de cada tema, você teve acesso a diferentes pontos de vista, né? Chegou agora de você escrever o seu, porque até então o que você leu era ponto de vista do escritor, né? Daquele autor. Então, escolha um dos temas da sua aula e redija um texto dissertativo argumentativo sobre esse tema, né? Que você vai escolher, mas não se esqueça de seguir as seguintes orientações abaixo. Então, aqui nesse momento, é muito importante o papel do professor na função de mediador, de facilitador, porque além dessas questões aqui disparadoras, o professor ainda pode propor outras questões problematizadoras, dando pistas, mas não dando respostas, ou seja, que aguça, né? A vontade da pesquisa, que facilita o aluno pensar qual linha de raciocínio que ele vai seguir. Então, aqui o professor vai dar essas dicas pra ele, ó, primeiro, cuidado, hein? Tem que utilizar a norma padrão da língua, ou seja, a linguagem formal, nada de gira, nada disso, porque você vai fazer um texto dissertativo argumentativo. E esses argumentos que você vai apresentar, você tem que estar baseado em fatos, em dados comprovados, ou seja, a evidência. Então, como que eu busco essa evidência? Através da pesquisa, através da leitura, né? Através da entrevista, enfim. Outra coisa também que o professor vai dar a dica, crie um título criativo, né? Não vai repetir. E aí, depois, é interessante também que o professor faça esse movimento do aluno pensar em estruturar as suas ideias. Como que a gente estrutura as nossas ideias quando a gente coloca no papel, né? Então, aí onde ele vai entrar na parte da composição do texto dissertativo argumentativo. Olha, todo texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter introdução, ele tem que contextualizar, né? Aquela parte da argumentação, ele também tem que apresentar uma proposta de solução para aquele problema que foi levantado, que, em outras palavras, seria o quê? A conclusão. E aí, depois, o professor fala assim, ó, quando terminar seu texto, será lido por algum estudante da turma, por isso, lembre-se de organizar as ideias de forma clara e coerente. Então, para isso, gente, eles vão ter que passar, né? Por todo esse movimento de pesquisa, de debate, socialização, para depois sistematizar e partir para a produção. Então, ainda, nesse processo de planejamento para o texto dissertativo argumentativo, o professor ainda, nesse panorama, ele pode mostrar como que uma aula articulou a outra. Então, por exemplo, né? O mesmo tema pode ter abordagens diferentes, então foi sugerido ali podcast, letra de música, coisas assim. Depois foi proposto para eles que eles fizessem pesquisa de temas relevantes e se posicionasse, né? Então, aí, querendo ou não, surgiu um debate, vamos pensar assim, sala de aula. Depois eles tiveram atividades que eles tiveram que fazer leitura crítica de manchetes, né? Já na aula 4, qual que era a proposta? A reflexão dos efeitos semânticos para eles verem que são essa parte da semântica que dá sentido ao texto, principalmente o uso dos conectores, né? Eles pensarem, eles refletirem o uso das conjunções que dá sentido ao texto. Na aula 5, eles tiveram uma análise dessa parte da construção tática também que mostrava o efeito de sentido. Então, como vocês podem ver, na aula 1, 2 e 3, trabalhou o quê? A leitura e a oralidade, que está lá no... Então, dois eixos foram trabalhados. Já na aula 4 e 5, trabalhou-se o quê? Na aula 4, 5 e 6, né? Trabalhou-se o quê? A parte da análise dos recursos linguísticos que foram utilizados, porque eles tiveram que fazer a reflexão do uso dos conectores, a construção sintática, e eles também tiveram que articular junto com a leitura lá do Noel Rosa, né? Que mostra lá como que tem como tema desigualdade social brasileira e pensar nas estratégias argumentativas. Então, agora ele começa o quê? Ele encaça as suas ideias, né? Onde ele vai partir? Ah, eu vou pesquisar em torno da escola o que está acontecendo. Olha, eu vou pensar o que está acontecendo no meu bairro, na minha comunidade. Aí sim, na aula 7, aí é proposto deles fazerem essa produção, o tema é livre, né? Porque depois na aula 8 eles vão fazer essa revisão. Bom, nesse terceiro momento, fortalecendo as ações para que vocês dêem continuidade no ATPC da escola, da unidade escolar, agora eu vou sugerir para vocês um modelo de metodologia ativa, né? Com foco nessa organização da gestão em sala de aula e que vai facilitar também esse momento, né? Essa articulação entre as 8 aulas desses alunos para que eles consigam fazer uma produção de texto com autonomia e com bastante familiaridade e conhecimento daquele gênero textual proposto. Então, eu sugiro essa metodologia que chama Design Thinks, né? Então, o que seria o Design Thinks? É um pensamento design, segundo as traduções literais, né? Então, é uma metodologia, gente, ela tem uma forma que ela é inovadora porque ela vai propiciar, não só na escola, no dia a dia da gente, ela vai propiciar o quê? A reflexão e abordar problemas com foco nas resoluções. Então, a partir de um pensamento centrado em pessoas. E na escola, segundo o autor, ela é muito usada para desenvolver projetos, principalmente na educação básica. porque ela vai propiciar o pensamento colaborativo e o desenvolvimento da empatia, que são as características necessárias da formação e no desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, ela é muito interessante porque vai haver a circulação de informações, a troca entre eles a favor de aprendizagem. Ou seja, aquele momento ali, mesmo do debate, da socialização, da sistematização, ela passa a ser um momento de uma situação de aprendizagem. Por quê? Não é simplesmente só uma atividade, porque eles terão problemas para resolver. Haverá circulação de informação e aquele objeto trabalhado, ele é só escutural, real. Então, quais são os objetivos desse projeto? Primeiro, incentivar a autonomia, a criticidade, a criatividade em produções textuais a serem realizada pelos nossos estudantes. Segundo, possibilitar que os estudantes assumam a autoria de seus próprios textos na construção de gêneros variados. Ele só vai ter essa autonomia e assumir quando for apresentado para ele essa variedade desse gênero. Aí ele passa a ter familiaridade, ele passa a ter essa autonomia, por quê? Porque ele passa a ter segurança, que ele vai entender que cada gênero textual exige um tipo de leitor, exige a sua composição, ou seja, a sua estrutura própria e existe também um meio próprio de veiculação. Então, eu coloquei aqui como exemplo a coleta seletiva de lixo. E aí, essa produção textual, vou explicar para os alunos que tem que ser um texto dissertativo e argumentativo, porque é o que está na proposta lá da aula 7. E ali eu vou pensar o quê? Eu vou elencar algumas perguntas disparadoras, ou seja, eu vou problematizar, eu vou aguçar essa parte cognitiva do meu aluno para que ele comece fazendo o levantamento dos conhecimentos prévios, para que ele também se interesse pelo assunto e vá em busca dessa pesquisa. E tem que apresentar também, né? E aí eu faço algumas perguntas aqui disparadoras, né? Então, para os alunos. O que você sabe sobre a coleta seletiva? Um texto dissertativo e argumentativo sobre essa temática seria relevante? Que de repente, você fala assim, não, professora, eu quero fazer de um outro tema que eu acho que é mais atual nesse momento e daria muito mais relevância do que sobre coleta seletiva de lixo, né? Não tem problema. Se a gente quer o aluno na posição ativa, então a gente tem que trabalhar nesse regime do quê? De parceria, aprender juntos, né? Então, que argumentos poderiam ser usados para mobilizar as autoridades a resolver os problemas, como as enchentes, né? Por causa da falta de coleta seletiva. depois também fazer essa outra pergunta, quais são os suportos ou mídias? Esse gênero textual poderia circular? Aí eles vão falar jornal, revista, televisão, nas mídias, né? Enfim. Qual é o público-alvo, né? Que lê esse tipo de gênero textual também? E quais proposições você faria para diminuir esse problema na região em que mora? Então, como vocês podem ver, gente, essa metodologia inovadora que é o Design Spinks, ele tem, o aluno, ele passa por etapas nesse processo cognitivo, né? Nessa sua formação cognitiva. Por quê? Primeiro é a descoberta quando ele vai ter que definir e compreender aquele problema, né? Que para ele passa a ser um desafio. Aí vem o segundo momento nessa trilha, né? Que é a interpretação, ou seja, ele vai ter que entender sobre aquele assunto para que ele possa pensar nas soluções. depois vem a ideação, que é o momento que ele vai implementar, ele vai pensar na melhor solução, aquele momento que há troca entre eles, os debates, né? Daquilo que foi pesquisado, aí vai chover ideias, onde ele vai sistematizar essa chuva de ideias. Aí vem o momento da experimentação, né? Que é o prototipação, que a gente fala criar o produto cultural, ou seja, seria a produção do texto, né? Ele sistematizou as ideias, então agora ele vai produzir esse texto. E por último, né? É a evolução, que é a ação, ou seja, ele concretiza suas ideias, porém ele apresenta uma solução para aquele problema que até então foi delimitado. Então, como vocês podem ver, o Design Thinks, ele tem cinco etapas, né? No projeto. Então, aquilo que eu falei, primeiro é a descoberta, que é o momento da identificação de um problema, né? Um desafio daquilo que foi proposto, onde o professor fez o levantamento dos conhecimentos prévios, onde foi acerca ali na sala de aula acontecer um debate de temas que eles selecionaram, troca de experiência, né? Quem sabe sobre aquele assunto e eles fizeram o quê? Um preparo para a pesquisa. Então, o primeiro momento é levantamento dos conhecimentos prévios e um mini debate. Por quê? Olha, eu preciso aprofundar mais. Então, o aluno parte para a pesquisa. Nesse segundo momento, já é a interpretação, que é o momento que ele vai na pesquisa, aí ele já começa a procurar materiais impressos, materiais digitais, ele faz o quê? Entrevista com a comunidade, ele faz pesquisa de campo, onde ele vai coletar dados, evidências, aquilo que vai ser muito relevante para a sua escrita, né? Para ele mostrar o seu ponto de vista. Nesse terceiro momento, que é a ideação, é o espaço onde eu falo, você me escuta e vice-versa, né? Então, onde eles apresentam as suas ideias, as suas propostas, é aquele momento de socialização, né? Para que não haja também o julgamento, deve ser o quê? Mediado pelo professor, né? Para que não... Aquela polêmica... Porque vai gerar uma certa polêmica, porém, o professor tem que direcionar, até por conta para eles não brigarem, enfim, não virar uma certa indisciplina ali naquele momento da preparação do projeto. Já nesse quarto momento, que é a experimentação, é o momento da criação. Por que a gente fala criação do produto artesanal? Porque o texto, ele é considerado artesanal. O texto não é um tecido, então ele é artesanal. E ele é o produto final, que está proposto lá na aula 7, né? Então, agora, ele vai ter que pensar o quê? Naquelas ideias que foram debatidas, ele vai ter que concretizar, colocar isso num papel para que ele possa produzir. E aí, depois, ele ainda vai ter que pensar de que forma que ele vai apresentar isso, qual esquema que ele vai usar. Vai fazer através de banners, cartazes, encenações, vídeos, podcast, pedlete, painel físico, enfim, né? Aí ele vai ter essa autonomia. E, por último, que é a evolução e a ação, que é o momento que eles vão expor, que eles vão apresentar, né? Aquele tema que foi escolhido por eles, aquilo que incomodava, que afligia, tanto eles como os moradores, né? No caso, ali, se fosse o tema do lixo, em relação ao ambiente escolar, ou seja, o que eu não sabia e agora eu sei, e eu compartilho com vocês esse bom momento. Bom, agora o professor tem que pensar nessa gestão em sala de aula. Então, de que maneira que a gente pensa? Primeiro, na organização dos espaços e dos agrupamentos, né? Então, estamos em época de pandemia, então cuidado com esses agrupamentos, né? De preferência, as carteiras estarem agrupadas em quatro para eles terem um certo distanciamento. Também, eu coloco aqui com sugestão o formato de semicírculo, né? E aí o professor também tem que ter essa preocupação de, antes de propor essa proposta para os estudantes, pesquisar lá na escola se ele tem à sua disposição, retoprojetor, notebooks, enfim, né? Essa sala de informática, todos os equipamentos estão em pleno funcionamento. Conversar com o professor de arte também, se ele tem algumas ideias para a produção dos cartazes. Uma coisa que eu falo que é sempre interessante é que toda sequência de atividade do material do Aprender Sempre, ele trabalha também, ele dá uma brecha para a gente trabalhar de maneira transversal, ou seja, você atravessar mesmo outra área de conhecimento e pedir ajuda naquilo que você vai trabalhar e que sentido, né? Então, por exemplo, a gente que é língua portuguesa, a gente trabalha muitos autores, muito a característica literária daquela escola literária da época, né? Então, é interessante, por exemplo, que você amarre isso com os professores de história, geografia, filosofia, sociologia, para trabalhar essa parte do contexto histórico, social, a parte da economia, a parte da religião, o professor de arte também, é como que era a escultura, pintura, arquitetura da época, para que eles consigam entender que a escrita é um reflexo do momento histórico, é o que estava acontecendo naquele momento, vai refletir na arte, ou seja, no nosso caso, na escrita, né? E aí, gente, tem que abrir esse espaço, né? Da conversação, da criação de espaços de conversa, que é o momento, né? Discutir com os estudantes que os desafios propostos nessa metodologia ativa, design, enfim, eles são colocados como centro do processo ativa, né? Eles são os protagonistas, eles vão em busca do seu próprio conhecimento, então, isso aí tem que, qual a finalidade disso? Propiciar um processo criativo, né? dentro de um contexto de letramento, para que eles possam enfrentar os desafios, os problemas, que poderão ajudá-los na reflexão e nas escolhas da tomada ali de decisão de onde eles vão fazer a pesquisa, o que eles vão argumentar ali o seu ponto de vista. Definir também, né? Com o coletivo, quais os temas relevantes que acho que é proposto naquela escola, de acordo com a sua realidade, com a sua comunidade, né? Para que eles possam fazer essa produção textual. E também, gente, orientar esses estudantes quanto à pesquisa, sei lá, eu posso enviar links, né? A Abra pode, facilita bastante para eles, né? Sobre aquelas temáticas escolhidas, mas dê autonomia para que eles escolham, né? Essas referências bibliográficas, tanto impressas como digitais. Bom, então Bassos, né? Ele sugere algumas formas de avaliar, né? Sem descartar a necessidade da avaliação diagnóstica, e formativa e somativa, né? Então, ele coloca assim, observar o respeito pelo prazo e a conclusão das etapas. Então, isso é a... O professor vai direcionar isso aí, né? Verificar o compromisso com as pesquisas e as coletas de dados pesquisados, analisar o protótipo final como a criação de plataformas coletivas de conhecimento, proposição de soluções com clareza, né? Coerência e objetividade. Analisar a criatividade na proposição da socialização dos trabalhos e incentivar a autoavaliação entre os pares. Então, é muito interessante, é tudo que vocês forem propor, sempre fazer os registros, né? Naquele momento dos levantamentos conhecimentos prévios, é interessante você colocar, você enquanto professor também fazer o seu registro, o antes. Então, ali naquele momento do levantamento, conforme eles vão falando, você vai escrevendo. E aí, o durante, né? Durante todo esse processo desse desenvolvimento, desse processo formativo cognitivo do aluno, faça o registro novamente e depois, quando termina, é interessante fazer uma autoavaliação, eles, né? Daquele projeto onde eles participaram, né? Ou seja, o que eu não sabia e agora eu sei e compartilhar com os demares. E você, professor, também é interessante você fazer o registro pra você ver também se deu certo ou não aquilo que você propôs, a intencionalidade que você tinha por trás daquilo que você está propondo, né? Pra apimentar aquela atividade, ou seja, tornar uma situação de aprendizagem. Então, como vocês podem ver, eu quero fazer agora um resuminho pra vocês, né? Pra que vocês dêem continuidade no ATPC, né? Que é o desdobramento da pauta, né? Então, nessa primeira etapa, eu gostaria que vocês se reunissem com seus pares para que vocês discutissem, né? E desse sugestão também daquilo que foi apresentado nessa formação, né? E faça uma reflexão de maneira relativa ao letramento, mas relacionado à escrita. E como que isso pode contribuir para o planejamento da sequência de atividade 2, que é o seu plano de aula, né? Então, como trabalhar tudo aquilo no contexto de letramento? Ou seja, atendendo a função social da escola, que são as práticas de leitura e escrita. Já nessa segunda etapa, então, o que eu gostaria? Eu apresentei só a aula 7, mas eu gostaria que vocês fizessem análise de todas as aulas, até porque, pra vocês verem, conhecer o objetivo de cada aula, ver que uma está relacionada à outra, né? Então, é necessário, às vezes, você vai ter que retomar a aula anterior e conhecer bem, explanar bem o que está se pedindo nessa sequência de atividade 2, ver a intencionalidade de cada aula, se aquilo articula com a habilidade essencial. Por que? Ela tem que articular qual que é o objetivo final, não é o aluno desenvolver a habilidade essencial? Então, pra ele desenvolver essa habilidade essencial, eu tenho que conhecer o que está se propondo, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar e de que maneira que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que pensar na minha estratégia metodológica e tenho que pensar também na questão dos agrupamentos. E aí, articulando tudo isso no momento de problematização, onde eu vou provocando meus alunos a pensar até que eles cheguem a objetos de conhecimento. Aí, eu coloquei, como sugestão, esse modelo do design thinks, não significa que vocês tenham que usar essa metodologia, mas eu proponho sempre que faço o uso de uma metodologia ativa, mas tem várias metodologias aí, eu sei que vocês sabem bastante, mas a gente faz essa troca, mas assim, sempre articulando se aquilo vai favorecer, se vai fortalecer o desenvolvimento do processo de escrita de uma maneira interativa, já que a gente está falando que o aluno tem que estar no processo ativo, ou seja, ser protagonista e colocar eles no centro dessa aprendizagem. e já nessa terceira etapa, que é o momento que vocês vão elaborar o planejamento das aulas, observar se essas sugestões, se elas facilitam o desenvolvimento da habilidade essencial ou de repente o seu colega fala, não, eu trabalhei assim, deu certo, então faça essa troca entre vocês, desde que facilite o aluno chegar aonde, objeto de conhecimento e conhecer também a proposta do material, que é aquilo que eu falei para vocês, para que vocês possam também trabalhar de uma forma transversal, pedir ajuda aos outros componentes curriculares, nesse percurso formativo, cognitivo desse estudante promovendo o quê? A interação, a integração, não só entre os estudantes, mas entre vocês, professores, ou vocês e os estudantes ao mesmo tempo. Então, o que vimos no encontro? Então, eu apresentei para vocês as concepções teóricas relativas ao tema, qual que era o tema central, o letramento, mas hoje a nossa proposta, o foco era em práticas de escrita. Depois, a gente discutiu esse tema central letramento, tendo como foco aquilo que eu acabei de falar, a concepção escrita, mas analisando a sequência de atividade 2 do primeiro bimestre do Aprender Sempre, ou seja, do caderninho volume 1. E aí, é aquilo que eu coloquei, sugeri a proposta de metodologia ativa, mas assim, tendo como direcionamento a gestão em sala de aula. Então, aqui é o momento de vocês pensarem isso, agora no ATPC de vocês, enfim. mas eu gostaria também que vocês fizessem uma avaliação do nosso encontro formativo, a participação de vocês é muito importante para que a gente possa aperfeiçoar os nossos próprios slides, para que a gente pesquise também aquilo que é de anseio de vocês, e eu conto com a colaboração de cada um. Então, vocês podem avaliar através do QR Code que está mostrando aí na tela, ou mesmo pelo próprio link proposto aqui também. E antes disso, antes de eu fechar o meu PPT, eu quero compartilhar com vocês as referências que a gente fez os estudos, é que a gente pesquisou em cima das avaliações de vocês, para que a gente pudesse estar formando esse PPT, para a gente estar apresentando nessa formação, nessa parte do design e fix para os educadores, a gente também estudou bastante a COC, que é o texto e a coerência, o texto e a construção dos sentidos, enfim, a gente fez todo esse aparato aqui, tem mais, estudamos também o Aprender Sempre, para ver se ele articula com o currículo paulista aquilo que está proposto, o currículo paulista também tem que estar articulado com a BNCC, depois estudamos também o Silva, que fala sobre letramento e ensino de gêneros, a construção da leitura e a leitura, então agora eu vou descompartilhar, só um minutinho, então eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigada mesmo pela participação da nossa formação de hoje, espero que vocês tenham uma excelente semana, que Deus abençoe a todos, que façam um plano de aula pautado, com o pé no chão, com bastante objetividade, conheça o material, é muito interessante que você conheça o material, não só a sequência de atividade dois, mas uma sequência de atividade três também, que é a nossa própria, a própria, desculpa, a próxima formação, mas enfim, muito obrigada por tudo mesmo, professores, tenham um excelente dia, que Deus abençoe a todos e a família de vocês, até a próxima. Tchau,